Fala fera, belezinha? Depois de relembrar todos os títulos nacionais do Palmeiras, que é o maior campeão do Brasil de fato, se você quiser ver um pouco mais, é só clicar aqui em cima e eu tô de volta com mais um Feral Viverde, em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mais uma última coisa, já sabe, deixa o like com o maroto aqui embaixo, comece seu amigo, seu amigo aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo. Quanto antes, a meta é de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de coletar a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. Mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. Lembrando também de seguir curtir o Esporte Fera nas redes sociais, tudo aqui embaixo, mano, bonitinho. Tem sobre vários times, você não vai se arrepender e é uma rede diferente de falar sobre o esporte em si. Sendo que por último, mas não menos importante, nossa grande parceria com a Foot Fanatics. Se você quiser comprar camiseta de time, seleção, artigo esportivo em geral, ou também na camiseta do Palmeiras aí, é só se ligar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. E agora, quase um mês depois da gente ter vencido o Havaí pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a se preparar pra um duelo oficial. Contra ninguém menos que o São Paulo de Cuca no próximo domingo lá no estádio do Morumbi. Sendo que por falar na casa do Tricolor, quem não perde lá há bastante tempo é a gente. Mas eu vou falar melhor sobre isso só depois da vinheta. MÚSICA MÚSICA Depois de quase um mês longe dos gramados em compromissos oficiais, jogando nesse meio tempo alguns amistosos e treinando pesado, o Verdão tá de volta e vai encarar ninguém menos que o São Paulo. Já no próximo final de semana, um choque reio muito esperado pela torcida por alguns motivos. Primeiro que a gente ainda tá engasgado com aquela eliminação no Paulista, né? Afinal, mesmo mantendo a invencibilidade em casa, mano, a gente foi derrotado nos pênaltis e tal, foi meio merda. Depois porque é clássico e a gente sempre espera um jogo desse, sendo que a rivalidade com o São Paulo não precisa nem ser explicada, né? E por último, mais números importantes porque a gente precisa ampliar o nosso novo tabu bar. Já que quem não perde no Morumbi é o próprio Palmeiras desde o primeiro turno do Brasileiro de 2017. Ah, e tem mais, quem vencer nesse final de semana passa à frente no histórico de confrontos. Tivemos um pequenininho intruso aqui, né? Mas voltando ao histórico geral de confrontos, atualmente tá empatada com 108 vitórias pra cada lado. Além de 102 empates, lembrando que o São Paulo tava à frente nisso desde o dia 27 de junho de 2000, quando venceu a gente por 3x2 lá no Velho Palestra, um jogo válido pela Copa do Brasil daquele ano. Mas e aí, quem vai levar melhor no próximo domingo? Lembrando que tem bastante coisa em jogo, né? Deixa aqui nos comentários pro Duquete já escolher aqui o Verdão. Bom, galera, pro GX, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais curtinho que o normal pra gente já voltar com tudo nessa, né? Volta de Brasileiro, volta do Palmeiras em si. Tem Libertadores, Copa do Brasil também. Então no final, não cai não. Vai ter a playlist do Fera Viverde, né? Vocês viram todos os vídeos que eu já fiz em parceria com o Sport Fera do Estadão. Então esse não vou me alongar muito não porque ele é meio pesado. Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal e dale por. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho